Olá pessoal, meu nome é Jaberson Queiroz, em nosso terceiro vídeo da série sobre o Solidworks Plastics, veremos como localizar as regiões de aprisionamento de ar nas cavidades do molde e como colocar as capas de gases com precisão. Vem comigo! Para exemplificar o conteúdo do nosso terceiro vídeo, vou mostrar exemplos aqui de peças com queima por aprisionamento de gás, ou chamado efeito diesel, que alguns preferem chamar, então aqui alguns exemplos de como ele acontece nas nossas peças plásticas. Então vamos fazer um estudo aqui, o nosso foco vai ser o aprisionamento de ar na cavidade do molde. Vamos lá, vamos fazer as definições de contorno, definir o ponto de injeção e vamos gerar a malha. Prontinho, gerou a minha malha, desdefinei o material e vamos rodar o nosso estudo. O Solidworks Plastics finalizou o cálculo do nosso estudo e agora vamos ver como é que ficou. Aqui dá para anotar o comportamento do fluxo do material. Agora vamos usar o assistente de visualização dos bolsões de ar. Então aqui ele mostrou três pontos, onde eu vou precisar inserir o escape de gás, os meus respiros, como preferir chamar. Então antes mesmo de eu projetar o meu molde, eu já sei onde é que eu tenho que colocar os meus escapes de gás, eu não preciso injetar essa peça lá na máquina para daí saber onde é que eu tenho que inseri-los, trazer ela de volta para a minha usinagem, para só então inserir o escape de gás ali, ou o respiro. Já posso antecipar esse trabalho e meu molde não vai ter que voltar lá do tryout para fazer isso. Então a gente já prevê esse comportamento na simulação. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos da nossa série. Tá com alguma dúvida? Quer saber um pouquinho mais a respeito do sódio de urbos plásticos? Comenta aqui embaixo ou entra em contato comigo, as minhas informações estão na descrição do vídeo. Muito obrigado e até logo! Tchau!